Os jogos escolares grajaúenses promovidos pela Prefeitura Municipal de Grajaú foram paralisados temporariamente em função da organização e realização do magnífico desfile de 7 de setembro, que aconteceu nesta última quarta-feira na Avenida Hilton Nunes, bairro rodoviária. Os joegues recomeçarão na manhã desta próxima terça-feira, dia 13 de setembro, com jogos decisivos de futsal mirim e infantil na quadra do Canoeiro e Futebol Society infantil e feminino no campo da Cidade Alta. A emoção, a vibração e a gritaria também estarão de volta. O barulho ensurdecedor das torcidas é o maior sinal do grande sucesso dos Jogos Escolares de 2011. Demais, 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 demais. O importante é perder, pode é perder, mas o Dimas sempre tenta mais uma vez para competir. O importante é que o Dimas sempre compete com a intenção de vencer. Os Jogos Escolares estão muito importantes e está sendo bem bacana aqui. Muito bom, muito importante a competição. Por mais que a gente não vença, mas o importante é estar aqui mostrando que além de estudar, nós temos tempo para se divertir também. Ótimo demais. Por quê? Porque eu estou competindo por isso e estou me ganhando. Após duas semanas de intensas competições, a classificação parcial dos Jogos Escolares é a seguinte. Em primeiro lugar, Escola Municipal Hilton Nunes, com 102 pontos. Em segundo, Escola São Francisco de Assis, com 100 pontos. Em terceiro, Escola Ferreira Lima, com 87 pontos. Em quarto, Escola Dimas Simas Lima, com 74 pontos. Em quinto, Escola José Rodrigues da Costa, com 71 pontos. Em sexto, Escola Paulo Ferraz, com 64 pontos. Em sétimo, Escola Nicolau Dino, com 53 pontos. Em oitavo, Colégio Santo Antônio, com 50 pontos. Em nono, Escola Livino de Souza Rezende, com 29 pontos. Em décimo, Escola Amaral Raposo, Caíque e Escola Pedro Santana, com 9 pontos cada. E em décimo primeiro, Escola Antônio Francisco dos Reis, com 6 pontos. As demais escolas ainda não marcaram pontos. O encerramento da competição está previsto para o dia 16 de setembro, com a realização da maratona de 7 quilômetros na MA006, sentido Arame. E a cerimônia de entrega de troféus e medalhas deverá acontecer no mesmo dia, em local e horário a serem definidos pela organização do evento.